Rita, o que é isto do mil folhas francês que eu nunca provei isto e eu estou, se eu pudesse escolher um, é daqueles que eu estou mais curioso porque eu adoro creme pastelero, eu gosto de tudo que tem creme pastelero e este mil folhas francês tem precisamente o creme pastelero, deve ser ótimo. Porque lá está, como falámos há pouco, todas as diferentes versões dos vários bolos em cada país. Aqui nós temos o mil folhas, que é aquele mil folhas que a gente come nas pastelarias, que é de massa folhada, normalmente leva um recheio de doce de ovos e por cima aquela cobertura de uma glacê branca e negra assim arriscada. E este é o nosso mil folhas, mas se fores a França e pedires um mil folhas vais encontrar este, que é quase uma lasanha de massa folhada, creme pastelero e depois açúcar caramelizado em cima. Portanto, eles têm a mesma base de serem feitos com massa folhada, no entanto difere o recheio e o acabamento. E são os dois igualmente deliciosos, eu aliás diguei no livro, melhor é fazerem os dois, até para evitar um conflito diplomático, não é? Entre Portugal e França. Aliás, estes livros são acompanhados também por pequenos textos antes da receita, uma pequena apresentação e quase sempre com muita graça, Rita. Eu acho que também são estes pormenores que acrescentam e que marcam a diferença no livro. Sim, eu gosto também de não só dar as receitas, mas também fazer um bocadinho de entretenimento para dar um bocadinho de dinâmica ao livro. Há aqui outro assunto para resolver, depois da questão dramática das pessoas que comem o pastel de nata com a colher do café e muitas delas depois deixam ao abandono a própria massa. Isso é que devia ser punido. Sim, eu ainda dou desconto para as pessoas que depois vão comer a massa. Sim. Mas muitas delas deixam ao abandono. Isso é... E é um flagelo, não é? É, isso é grave. Entrar no café e perceber que há ali uma massa ao abandono. Isso é de cortar a amizade com qualquer pessoa que faça isso. Sim, não há hipótese de poder continuar o convívio com uma pessoa dessas. Mas há outro problema para resolver, que é... A pergunta é muito simples. Cadê os rins? Cada vez menos pastelarias e cafés têm rins à venda. É verdade. O que é que se passa, Rita? Estão a ser vendidos na candonga. Exato. Nem mais. O que é que se passa com isso? Eu adoro rins. São dos meus bolos de pasteleria preferidos. E tu dás aqui uma receita de rins também. Há algum... Tens algum bolo preferido neste livro? Eu sou suspeita, não é? Mas talvez pudesse escolher ali o pão de ló folhado. Porque tem tudo. Eu acho que... O pão de ló folhado... Está onde? Deixa cá ver o que eu encontro. O pão de ló folhado, eu gosto dele. Sobretudo porque vai buscar um bocadinho tudo à nossa pastelaria. Porque a nossa pastelaria assenta em quê? Massa folhada, pão de ló e doce de ovos. E portanto, o pão de ló folhado nada mais é que uma mistura desses três elementos. Portanto, eu acho que é Portugal num bolo. Portanto, são camadas de pão de ló, camadas de doce de ovos... Mas isto é tradicional, não? Não, mas vai passar a ser. Ah, é uma criança... Este bolo existe. Este bolo existe. Não fui eu que o inventei. Ele existe. O que eu recriei foi com as minhas receitas e a montagem dele. Mas a minha ideia é que esse pão de ló folhado é grau de dificuldade já avançado, ou não? Ele é demorado a fazer porque tens que fazer três elaborações. Tens que fazer uma massa folhada, tens que fazer um pão de ló e tens que fazer um doce de ovos. Mas depois, a nível de dificuldade em si, não é grande. É a nível de tempo, não é? Consome tempo porque tens que fazer as coisas e depois montar o bolo. Mas depois vale a pena porque o bolo é muito bom. Depois comes e estás a ver, estás a comer aquele pão de lózinho húmido. Rita, para! Depois a massa folhada crocante, doce de ovos cremosos. Vamos acabar com isso. Chega, chega disto.